Boa tarde a todos. É sempre com o maior gosto que a Ciência Viva participa na organização do Encontro Ciência, este ano em condições particularmente difíceis. E não foi possível apresentar os trabalhos e as aspirações dos que se iniciam na aventura da descoberta científica, como em anos anteriores, alunos e professores de escolas básicas e secundárias de todo o país. Este ano isso infelizmente não foi possível, nem foi possível para os professores aproveitarem a ocasião para contactar com os cientistas pessoalmente aqui neste encontro. No entanto, como estamos a transmitir as sessões online, será com certeza possível acompanharem tudo o que aqui está a ser debatido, todas as discussões que vão começar a partir daqui e que poderão ser continuadas depois mais tarde, consultando até as gravações que vão ficar disponíveis na internet e entrando em contacto com os investigadores. Porque é muito importante que estes alunos, estes professores e até cidadãos interessados possam acompanhar estes debates e o que de melhor se está a fazer de ciência em Portugal, porque a ciência é para todos, é isto mesmo, é para todos. Foi por isso que a Ciência Viva, ao longo destes últimos mais de 20 anos, criou redes de conhecimento, desde logo nas escolas, que agora estão consubstanciadas na rede de escolas Ciência Viva, nos centros Ciência Viva também e em breve numa rede de 5ª Ciência Viva, que permitirão levar o conhecimento mais atualizado ao mundo rural, permitindo também uma troca de saberes e conhecimentos tradicionais e modernos, tudo numa grande experiência transgeracional. O tema da saúde perpassa todo o encontro Ciência 2020 e a literacia da saúde é uma componente importantíssima da cultura científica. Por isso, será esse o tema que a Ciência Viva tem em destaque na sua sessão deste ano. Que possa cada um contribuir para o bem de todos, através da sua cultura científica, é uma responsabilidade de todo o cidadão, de todos nós. Resta-me finalmente agradecer à equipa da Ciência Viva e da Fundação para a Ciência e Tecnologia e ao grupo de voluntários do curso profissional técnico de turismo da Escola Secundária Daniel Sampaio de Almada, que nos vieram ajudar. E passo agora à apresentação dos nossos convidados. Dos nossos convidados vamos começar por Susana Sargento, da Universidade de Aveiro, é professora catedrática e membro do Conselho Científico do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, é investigadora do Instituto de Telecomunicações da mesma Universidade e também coordenadora do Eixo de Investigação do Programa INCODE 2030, pertencente ao Comitê de Avaliação do Fundo 200M e diretora científica do Programa Carnegie Mellon Portugal. Trabalha em redes e internet do futuro e em 2012 cofundou a empresa Veniam, que desenvolve infraestruturas de acesso à internet com base em veículos como elementos dessa rede. Ganhou o prémio Mulheres Inovadoras da União Europeia em 2016. Vamos ouvi-la. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com um auditório presencial mais vazio, mas com certeza com um grande auditório com todas as pessoas que nos estão a ver online, tanto nos seus trabalhos como em suas casas, em Portugal e também fora do país. Eu venho falar um pouco sobre a minha visão da ciência num mundo digital e num mundo social e o que é que a ciência pode fazer por este mundo. Nós vivemos, desde há muito tempo, num mundo que está completamente interligado. Aliás, nós temos verificado também a situação de todo o mundo. Nós temos hoje em dia uma situação de pandemia em todo o mundo. Todo o mundo está igual. E porquê? Porque todos nós estamos completamente interligados. É algo que faz parte hoje em dia de nós. E acaba por não ser um problema apenas de um nicho de uma parte do mundo, mas de todo o mundo. Além disso... Peço desculpa, não está a funcionar. Além disso, todos nós também, como pessoas, nós estamos interligados. Ou seja, hoje em dia nós estamos ligados e conversamos com todas as pessoas com quem queremos sem qualquer problema. Ou seja, já não há grandes limites. Mas, não só nós estamos ligados entre nós, mas o que é que acontece se nós tivermos os nossos dispositivos ligados também? Ou seja, hoje em dia nós olhamos para o nosso telefone como muito mais do que um telefone, onde nós podemos fazer chamadas, mas como um equipamento que nos permite fazer muita coisa, que nos permite tirar fotografias e mandar fotografias, partilhar com todos, que nos permite marcar uma viagem, que nos permite ver qual é que é o nível da nossa saúde, se estamos a andar o suficiente, se corremos o suficiente num determinado dia. Ou seja, é algo que nos permite fazer praticamente tudo. Basta ter uma nova aplicação no telemóvel. E porquê? Porque nós temos, nós estamos ligados e nós temos também os vários equipamentos interligados. E estando a trabalhar também, não só como professor investigador, mas fazendo parte também do INCODE 2030, há algo que nós temos vindo sempre a pensar, que é como colocar Portugal num mundo mais digital. e falando especificamente do eixo de investigação, qual é que é o objetivo? O objetivo é garantir as condições para a produção de novos conhecimentos. E nós temos vindo a pensar quais são aquelas áreas que são críticas em Portugal. E temos aqui algumas, a inteligência artificial, que pode ser utilizada, e como se vê nesta figura, em inúmeras áreas, tanto na área da saúde, como nos transportes, como na indústria, os dados e o facto de nós termos dados abertos que nos permitem gerar um conjunto de serviços e aplicações que não tínhamos anteriormente nas diversas áreas também, a computação avançada, que pode ser utilizada em inúmeros problemas, em inúmeros problemas de várias áreas completamente distintas, como também se verifica. E depois tem aparecido ultimamente um conjunto de desafios que já existiam, mas cada vez são maiores e cada vez há um maior pensamento em relação a estes desafios, que é a segurança. Ou seja, como é que nós vamos garantir que estamos no mundo digital, mas conseguimos continuar com o nível de segurança que é importante, um nível de privacidade, e isso costuma ser muito, muito crítico, não só ao nível das pessoas, mas dos seus dados também, e uma outra área que também tem tido muita relevância, tem sido a blockchain, ou seja, como é que toda esta questão dos smart interactions do blockchain, como é que ela pode ser utilizada em inúmeras áreas. Ou seja, estas são algumas das áreas que têm vindo a ser críticas, pensadas como críticas em Portugal, que são importantes para que nós tornemos Portugal o mais digital possível, e a partir daqui eu trago uma reflexão, e a minha reflexão é, mas nós temos ou não temos investigação suficiente nestas várias áreas, e temos ou não temos projetos suficientes nestas várias áreas. Ora, fazendo uma pesquisa muito, muito simples, nós vemos que somos bastante assertivos, e temos tido inúmeras possibilidades de ter projetos de investigação, de ter financiamento, e coloco aqui alguns exemplos, por exemplo, com esta questão do Covid, que apareceu logo um conjunto de financiamento, o facto de também termos através de fundos europeus, o MIT, o CMI, o Portugal, o programa Austin, que ainda agora ouvimos falar um pouco deles, todos eles têm tido um conjunto de projetos de investigação, e com a indústria, ultimamente muito virados para a inovação também, nos quais nós temos tido uma capacidade enorme de financiamento para novos projetos, para novas ideias, e para conseguir fomentar aquilo que precisamos. E ainda, a nível europeu, felizmente nós temos tido uma capacidade muito, muito grande de ir lá fora e de conseguir fundos europeus para Portugal. Agora, a reflexão que eu trago é a seguinte, nós temos projetos, temos financiamento, mas é importante agora que os projetos não fiquem fechados em si, em que nós consigamos utilizar, em que consigamos testar o máximo possível do nosso conhecimento, aproveitar o máximo possível daquilo que nós conseguimos fazer. Eu trago aqui dois exemplos, um que conheço muito melhor que o outro, mas trago dois exemplos, um deles tem a ver com esta notícia, e aqui temos o Rui, o Rui poderá falar muito melhor sobre este ponto, que é o supercomputador, que chega a Portugal em 2021. Ora, o facto de chegar a um supercomputador é muito importante, mas é importante, e é tão maior importante, consoante o uso que se faça dele. Porque agora é necessário que nós tenhamos projetos, que nós tenhamos cenários concretos, que tenhamos necessidades concretas, não só dos institutos de investigação, mas também das empresas, para poder fazer o maior uso possível destas infraestruturas que nós temos, que podem ser tornadas como infraestruturas de investigação. E um outro que eu conheço muito melhor tem a ver com, a nível europeu, os Urban Innovation Labs. E no Urban Innovation Labs, qual é que é o objetivo? O objetivo é identificar e testar soluções inovadoras para sustentar o desenvolvimento urbano. E eu vou-vos falar um pouco sobre este, como disse, é aquele que eu conheço mais, mas que acho que é importante, hoje em dia, conseguirmos capitalizar o máximo que nós conseguirmos fazer nos projetos para soluções concretas, tanto como soluções com empresas, mas também como é que nós podemos testar o mais rapidamente possível todas estas soluções com os cidadãos. Ora, do âmbito de um dos Urban Innovation Labs, que neste momento é o único que nós temos em Portugal, em Aveiro, nós temos vindo a testar um conceito, e é um conceito de um laboratório aberto, ou seja, um laboratório tecnológico aberto, esta figura representa um pouco aquilo que é a cidade da Aveiro e a sua região, ali há algumas casinhas da Costa Nova, mas o objetivo é que nós possamos ter uma infraestrutura de comunicação, de computação, de sensorização, num amplo espaço, numa cidade, para quê? Para que possamos testar soluções diretamente com os cidadãos, para que possamos ter soluções das empresas a serem testadas numa infraestrutura direta com os cidadãos. Ora, só para vos dar assim alguma informação, nós temos vindo a colocar esta infraestrutura a funcionar, começámos pela colocação de fibra, de fibra de investigação, para quê? Para que nós possamos interligar 44 pontos de estações de comunicação na cidade, que neste momento já temos um conjunto delas integradas, podemos ver ali, eu posso apontar aqui se conseguir, mas temos ali um pequeno poste, este poste não é um poste normal, este poste está ligado à fibra e tem um conjunto de sistemas de comunicação para eu ligar as pessoas, para dar internet às pessoas, para dar internet aos carros, para poder agregar informação dos sensores, para colocar lidares, radares, etc. E temos também estes sistemas instalados em alguns veículos móveis, autocarros, contentores, um conjunto de estações ao longo da cidade e também estações meteorológicas. Ora, o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos gerar muita informação e conseguimos obter muitos dados da cidade, por exemplo, ao nível da velocidade, ao nível do seu ambiente, ao nível da temperatura, ao nível da umidade. E o facto de haver estes dados é muito crítico. Porquê? Porque dá-nos informação que nós podemos agarrar, que nós podemos também comparar com as diversas transformações que vão sendo feitas na cidade. E mostro-vos aqui alguns exemplos. Nós tivemos a TechQuick há duas semanas em Aveiro. Nesta TechQuick foram apresentadas algumas soluções que estão a ser testadas na cidade. e eu apresento aqui algumas delas. Houve um conjunto de soluções dos 5G Challenges, ou seja, um conjunto de empresas e instituições que queriam testar um conjunto de soluções utilizando o 5G que existe na cidade. E este é um robô e um drone que fazem entregas. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, nós queremos que as entregas sejam feitas de forma automática e se não tivermos as pessoas a fazer entregas tanto melhor. E por isso, este é um exemplo, aliás, este foi uma das soluções que ganhou o 5G Challenges. Fizemos também um conjunto de cenários no âmbito dos transportes inteligentes na possibilidade de poder detectar pessoas em passadeira, poder haver um acidente e se houver um acidente como é que eu de forma completamente automática vou contactar os serviços de emergência, vou contactar as autoridades. Eu tinha aqui um pequeno vídeo, não sei se vão conseguir colocar. Era sem som? Ou seja, este é o cenário que eu estava aqui a falar em que temos uma pessoa que vai na passadeira que nós emulamos que vai ser atropelada por um carro e vem um outro carro atrás que tem equipado com sistemas de comunicação, equipado com uma câmera que está ligado a um destes pontos que eu vos disse que estava em Aveiro. Não houve acidente mas podia ter havido e qual é que é o objetivo aqui? É que assim que há este acidente o carro da frente comunica com o de trás o de trás tinha filmado e vai filmando sempre um conjunto daquilo que a sua câmera consegue ver e esta informação vai automaticamente para os sistemas de segurança e também para os sistemas médicos e aquilo que se vai ver aqui é exatamente o vídeo do suposto acidente que o carro de trás consegue ver. Podemos parar? Podemos voltar à apresentação? E depois trago aqui um exemplo também que foi apresentado até aqui que é bastante interessante porquê? Porque o facto de nós termos esta infraestrutura faz com que seja muito simples nós colocarmos em funcionamento uma determinada solução que está sendo desenvolvida por uma empresa e este é um caso concreto que foi mostrado com uma das empresas que contactou com a cidade e connosco porque gostaria de testar a sua solução de smart parking eu posso fazer desclose esta empresa por acaso é o Beware e nessa solução de smart parking aquilo que a empresa precisava de ter era simplesmente colocar uma câmera conseguir ligar essa câmera a um sistema que nós chamamos de sistema de edge para quê? Para poder fazer o processamento da imagem de forma muito rápida e é necessário ter sistemas de computação bastante eficientes e depois a partir desse processamento ligar à cloud e a partir daí conseguir dar um sistema ou conseguir dar uma aplicação que consiga mostrar quais são os lugares que estão livres e quais são os lugares que estão ocupados e este processo foi integrado em menos de uma semana foi algo muito simples porquê? porque os sistemas de comunicação os sistemas de computação estavam ali presentes apenas tiveram que ligar a câmera ao nosso sistema e a partir daí foi tudo uma questão de software e como podemos ver aqui depois com a câmera conseguiam visualizar os vários veículos detectar quais é que eram os lugares que estavam livres e ocupados ora isto é feito através de sistemas de utilização artificial como ainda há pouco estávamos a falar e conseguir de uma forma muito simples mostrar esta informação aos cidadãos e depois poder guiar os cidadãos para os lugares que estiverem ocupados para os lugares que estiverem livres é apenas um exemplo para mostrar o que é que se pode fazer e voltando ao início como eu vos falei há um conjunto de áreas que são críticas tinha-vos falado na inteligência artificial na computação avançada no open data na cibersegurança blockchain e muitas mais e estes exemplos que eu vos mostrei embora sejam alguns exemplos bastante simples são exemplos em que nós conseguimos ver que a inteligência artificial é crítica que a computação avançada também que nós conseguimos a partir daqui gerar um conjunto de dados dos quais temos de ter muito cuidado e temos de ter sistemas de cibersegurança bem aplicados e bem implementados para garantir que estes dados não chegam a quem não devem não é? que sejam completamente bem tratados e se todos estes sistemas e se estes sistemas poderem ser aplicados num ambiente real com desafios reais quer dizer que nós estamos logo à partida a utilizar a investigação a utilizar a ciência em sistemas reais em sistemas que podemos dar logo para os utilizadores testá-los logo com os utilizadores e a partir daí conseguir ver até que ponto é que os produtos são ou não são viáveis têm ou não têm a interação dos utilizadores e capitalizar que foi aqui que eu comecei capitalizar o mais possível o investimento que nós temos em ciência soluções que podem ser testadas com pessoas reais e não tornar só um mundo digital mas tornar também o mundo social porque nós temos as pessoas completamente embebidas em todo este processo muito obrigada muito obrigada Susana vamos passar agora para o Pedro Ferreira da Carnegie Mellon University ele vai entrar remotamente vão colocando por favor no link portanto Pedro Ferreira é professor no departamento de engenharias e políticas públicas na Universidade de Carnegie Mellon é doutorado em política de telecomunicações por esta Universidade tem acompanhado a transformação digital e os impactos da inovação científica na sociedade Pedro Ferreira investiga a forma como as pessoas usam a tecnologia para consumir produtos de experiência produtos a que só podemos dar valor depois de os termos experienciado e para influenciar os outros a fazerem o mesmo condicionando o comportamento das empresas para isso utiliza métodos para analisar grandes conjuntos de dados e estudar a forma como as políticas públicas afetam a estrutura de mercados está particularmente focado no impacto das tecnologias de informação e comunicação na educação e na indústria dos mídia aborda ainda a competição a dinâmica do consumo e o impacto do custo das telecomunicações Pedro Ferreira já aqui está ok eu vou fazer esta apresentação em inglês porque é mais natural para mim hoje então eu gostaria de começar de agradecer a oportunidade de falar antes de vocês hoje na altura desses tempos desafiadores para todos e em particular para a ciência e a tecnologia eu vou oferecer o que pode ser uma conversa provocativa na interface entre social e digital eu vou descrever desafios e espero que vocês tomem como oportunidades para mudança para mudança e para mudança 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 como a escola como o k진ã e aby comunidades e como smartphones inside a classe como afetes dos estudos e a m ficha e entretenimento em particular em streaming de professor recomend e mesmo binge watching affect the way we consume movies and tv shows more recently i have been putting these two fields together because we use media video video games and entertainment to learn and the pandemic picked everyone's interest in the in the topic the pandemic is if you want a planet scale crowdsourcing experiment in which each of us is searching for how best to deliver high quality education and develop high quality research collaboratively but also remotely my prediction is that the virus is going to go away but all that we are doing in education will will endure the virus will be constrained through a mix of appropriate social behavior and hopefully vaccine distribution the new ways in which we teach and we conduct research will be here to stay we'll flock together once possible because we're all cravings for social proximity now but then i think we'll come back to the behaviors that we learn are more productive on online certainly we need to strike a balance in the right balance between social science between science between social face-to-face proximity and online social distancing however this balance will be different for different people for different faculty and for different students therefore what we need is organizational arrangements that will allow for implementing the required flexibility which might not be among amongst the easiest things to accomplish in academia so we really need to work very hard let me tell you a story to give you even a little bit more context for this for this presentation and let's look at the development of the entertainment industry over time that i've been studying in detail and in particular let's look at the nominations for emmy awards which are bestowed by the academy of television arts and sciences in recognition of excellent excellence in prime time american tv each year's nominees include of course the best content produced in that year next i will show you data for two long-standing award categories comedy and drama but similar conclusions can be drawn across the board so emmys started in in the early 50s and here are the number of emmy nominees by network for the five-year window 1951 to 1955 this list is dominated by historically large networks cbs nbc and abc now let's look at how this picture changed over time and i would like to draw your attention to the emergent online streaming vood platforms so you can see that the entertainment industry is essentially largely dominated by cbs nbc abc you're going to see that hbo became a little bit more prominent towards the end of the 20th century and then when we come to the 21st century you will see the prevalence of a firm like netflix so you can see here that the pecking order has changed dramatically the changes are irrefutable and staggering not only in terms of who are the leaders but also in terms of the variety of networks producing high quality content how did this tremendous shift shift happen how was this possible well this was made possible by the central positioning of studios and networks in the supply chain of the entertainment industry allowing them to create several sources of scarcity and control scarcity and control in the financial and technology aspects that make you go from suburb actors to suburb shows scarcity and control in the channels used to distribute content to the audiences the dvds the prime time slots in tv and the movie theaters and scarcity and controlling signaling the quality of the content to consumers influencing in the end of the day what audiences love but then came digitization digitization of content streaming over super fast fiber-based content distribution networks reducing the marginal cost of distribution and now even reducing the marginal cost of content production allowing for an unprecedented number of original shows that are renewed and canceled actually very quickly based on big data analytics of fine-grained behavioral consumer data why am i telling you all of this the reason is because i want to ask you if you know of any other industry that is today in the same position as the entertainment industry was 10 15 years ago and my hope is that you some of you are already looking in the mirror even before i show you this slide industry institutions of higher education have always been in a position of of power among students on the one hand educators on the other end and employers creating in the end of the day their own sources of scarcity and control scarcity and control in our lectures are delivered face to face by a few very busy instructors scarcity and control in our lectures are consumed by students in pack exclusive physical classrooms and scarcity and controlling our students mastery is actually communicated to the job markets through certificates and diplomas institutions of higher education as we know charge significantly high price for these signals graduate students in the west alone carry more than 1.5 trillion dollar debt in loans by 2020 we offer these broad caps lectures to 50 100 150 seat lecture halls as a norm and we we even see success when we reject nine out of ten applicants to our programs this is all about to change the the ultimate democratization of knowledge is is here let me just tell you uh one particular case in 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 time the 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 hottest data science recruiting silicon valley a few years ago was gilberto tetheric and gilberto was really hot in the job market not because he holds a degree in electrical engineering from universidad tecnológica federal do paraná or because he worked eight years in petrobras no uh gilberto was ranked number one for two consecutive years in kegel's leaderboard online it's a major accomplishment and firms like google every year they interview the top of the ladder at top coder crowd ai and their old code code jam so change and change is here and if you are in a leadership position in academia a department head a dean a rector of university certainly i don't expect you to listen to me with more than skepticism for now i have been talking to such many personalities in in recent times and i understand how hard it is to face disruption but the ceos of the major studios and major networks in the us also offered inertia to the disruption before their eyes and their ratings plunged during the last the last decade my fear is that the nbc the fox the cbs and the abc of academia are the institutions of higher education and let me just stick to carnegie mallon for the for the time being on the other end netflix youtube prime video hulu became household names not necessarily for their technology but rather for their creative aptitude corsaira udemy edx can academy might well just be the household outlets to go for your children's education and for your grandchildren's education in the in the near future so at least give me the benefit of the doubt and agree with me that all of these in a whole at the minimum requires careful thought maybe more than careful thought it requires a preemptive plan of action in again in a way that we have organizational arrangements that implement the flexibility needed for all of us to take advantage of the flurry of new technologies that will come down the pipeline because all of this is still in its infancy we were all pushed quickly through these to this and strongly required to go online very quickly so we turn to what was available like zoom that i'm using right now zoom by the way has been around since 2012 it's an existing maybe almost old in today's space technology putting people together in boxes on the screen to interact with them turns out it's not a new idea so in the screen you see this picture which might be just a screenshot from your last week's zoom call but in fact is a snapshot of a program called hollywood squares a famous tv game show from the 60s you can see the stage and the stairs to go to the top to top brackets it's just amazing it's been here for 50 years this idea and if you remember we were all struck by the pandemic but before the pandemic we were all talking excitedly about ai so let's look at ai and hence remote education and this could look like your typical online lecture today with students on webcam listening to materials from the professor on the right of the screen the pictures are blurred for privacy reasons let's look at this video a little bit closer so i'll give you a sneak peek of the lecture and so now i'm going to fast forward this is a lecture about regression which is not what you need today but what i would like to do is i would like to look at this lecture even a little bit more closer and in more detail and you can see here just the left side of the slide i just showed you before you can see here horizontal bars one bar associated to each picture showing real time only to the instruction and to the students that are willing to participate a tentative proxy for the students understanding of the materials based on their 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 live feed in in the camera that looks at whether they're sad they're happy they're confident they're defying they're frowning their eyebrows etc and the teacher can use this information so let's see what happens once we're done with these and we get to the middle of the of the lecture this is the kind of thing that can that can happen so you 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 okay so you can see here that what's going to happen is the teacher gets a summary information about how students were potentially perceiving the content during the lecture so that it can enact personalized education in one case the students some students are encouraged to learn with each other and by themselves and try out the more challenging problem sets simultaneously the teacher can then spend its time with the lagging students revising the fundamental concepts and so the tool allows you to look at students suggests to break out students into rooms and then some students are put in room one in the room two and so what happens in room one and what happens in room two and so then again the lecture comes with the fundamentals of very easy regression and so then again the lecture comes is the right question in this case just with a with a straight line to get the right concepts right from the start so we know that the most productive teaching model is the model of one student in one teacher why don't we do it because we cannot afford it but information and communication technologies might not offer not the one-to-one model but they can certainly help avoid the broadcast model in which teachers come to class and they broadcast the message like a podcast on the radio 50% of the students get it 25% are really bored because they already know the materials and 25% of the students are completely lost at sea because personalizing education online is cheaper this can be attainable and I would like to have a last word about equity because digital personalization of education can be affordable it's our duty and responsibility to use it to reach the disadvantage personalization will do little for the students that learn no matter what what personalization is important for and really matters in education is for the disadvantage that's my my challenge so thank you so much for your time and I'm happy to continue discussions I believe offline thank you Obrigada Pedro Tivemos alguns problemas de som mas eu creio que foi possível acompanharmos apesar de tudo Passamos agora para o Ricardo Paes Mamed do ISCTE Ricardo Paes Mamed é doutorado em economia pela Universidade de Bocconi em Itália é professor associado e subdiretor do Departamento de Economia Política do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa é presidente da direção do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais e diretor do mestrado em economia e políticas públicas da mesma universidade leciona nas áreas de economia e integração europeia economia setorial e da inovação e políticas económicas entre 2008 e 2014 foi o coordenador do núcleo de estudos e avaliação do observatório do CREN foi diretor também dos serviços de análise económica e previsão do gabinete de estratégia e estudos do ministério da economia e inovação entre 2007 e 2008 é membro do conselho económico e social desde 2017 pertence ainda ao Centro de Estudos sobre a Mudança Socio-económica e Território Dinâmia e os seus interesses de investigação incidem sobre a mudança estrutural e desenvolvimento económico dinâmicas setoriais e inovação e políticas públicas Ricardo Muito obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite por estar aqui presente eu venho falar sobre as condições para o impacto social das inovações e aquilo que são os nossos desafios no caso português os estudiosos da inovação, em particular economistas da inovação, têm por hábito fazer uma distinção clara entre invenção e inovação sendo que a diferença entre uma coisa e outra é o momento a partir do qual algo que foi inventado, algo que foi desenvolvido em qualquer contexto, pode ser ele no contexto empresarial, pode ser no contexto de uma universidade, pode ser na garagem do professor Pardal dá origem a um primeiro produto que é transacionado do mercado até que um produto chegue ao mercado pela primeira vez, ele não é ainda uma inovação, é uma invenção esta diferença entre uma coisa e outra tem significado económico óbvio, até que haja uma aplicação mercantil até que uma invenção dê lugar a uma transação de mercado a invenção, o desenvolvimento pode ser uma melhoria, pode ser um produto totalmente novo, um novo processo produtivo, o que for não tem valor económico, seu valor surge a partir do momento em que é transacionado. Ora, uma das coisas que se é habitual haver uma confusão entre os conceitos de invenção e de inovação também é muito habitual haver uma confusão entre a importância social das inovações e o processo através do qual as inovações chegam ao mercado. Em encontros como estes é muito habitual nós concentrarmos as nossas atenções em novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Muitas vezes estamos naquilo que os economistas de inovação, Schumpeter em primeiro lugar chamaria uma invenção, portanto estamos a falar muitas vezes de soluções científicas, soluções tecnológicas que ainda não tiveram a sua implementação no mercado, muitas vezes temos produtos que já foram oferecidos no mercado e são apresentados como grandes sucessos do desenvolvimento dos sistemas científicos e tecnológicos nacionais precisamente pelo facto de não se limitarem a ser soluções encontradas no contexto da investigação científica, no contexto académico, mas serem algo que consegue ser valorizado no mercado e muitas vezes atribuímos a essa valorização no mercado a sua importância social. Ora, há uma diferença muito grande entre a capacidade de fazer chegar um produto ao mercado e a capacidade desse determinado produto, essa determinada solução vir a produzir uma alteração substancial nas sociedades em que nós vivemos. E aí os estúdios da inovação estabelecem uma diferença crucial entre a inovação, já não a invenção, entre a inovação e a sua difusão. A difusão da inovação é crucial para que ela tenha impacto social relevante. Não é pelo facto de uma inovação ter sido transaccionada uma vez, duas vezes no mercado por muito bom negócio que ela tenha sido que ela tem impacto social. Uma inovação tem impacto social a partir do momento em que ela é de alguma forma absorvida pelo conjunto da sociedade. Frequentemente, principalmente os tecnólogos olham para o processo de difusão de um modo algo determinístico e há um motivo quase estatístico para o efeito é que as curvas de difusão seguem padrões que são muito bem estabelecidos, estão muito estudados, têm uma enorme regularidade estatística e, basicamente, hoje, de alguma forma, infelizmente, ou felizmente, mas por más razões, todas as pessoas conhecem bem o padrão de difusão de uma inovação porque ela é muito semelhante à difusão de uma pandemia. Basicamente, uma curva em S, invertido, peço desculpa, é o padrão típico de difusão de inovação. E o facto de sabermos à partida qual é o seu padrão tende a levar, muitas vezes, os tecnólogos, quem olham para as inovações a partir de quem as desenvolve, olham para a sua difusão como algo que está à partida garantido. Tal como a evolução da pandemia, podemos não reconhecer exatamente quais são os parâmetros da nossa função logística, podemos não saber exatamente qual é o momento a partir do qual há uma inversão na taxa de crescimento da adoção da inovação, neste caso, mas sabemos que mais cedo ou mais tarde vai haver um take-off e depois vai haver uma desaceleração na utilização da inovação. Ora, não há nada de determinístico na difusão das inovações. Aquilo que também os estudos da ciência e da tecnologia nos mostram, em particular os estudos da inovação tendo por base desenvolvimentos científicos e tecnológicos nos mostram, é que a difusão de novas soluções científicas e tecnológicas dependem crucialmente das condições que cada sociedade tem para desenvolver. Porquê que eu estou a dedicar um terço do tempo que tenho para a minha intervenção a falar sobre isto? Por uma razão que deve ser, a meu ver, bastante óbvia. Um sistema científico e tecnológico não pode pensar apenas no processo de difusão de novas soluções. É evidente que a capacidade do sistema científico em Portugal, em particular, estar na fronteira das novas soluções nas várias áreas disciplinares, não é suficiente para assegurar que o país como um todo vá beneficiar dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, sejam eles aqueles que são desenvolvidos em Portugal, sejam aqueles que sejam desenvolvidos no exterior. Para nós termos uma sociedade que seja capaz de beneficiar da ciência e tecnologia, nós temos de ter uma sociedade que seja integralmente capaz de o fazer. São muitos os obstáculos à difusão das inovações. Esses obstáculos têm os mais óbvios que nos podemos lembrar quando falamos de Portugal. Podemos olhar para eles do lado dos receptores últimos das inovações, da generalidade da população e pensar que os níveis de qualificação da população, os níveis de, se quiserem, capital cultural da população são cruciais para a difusão da inovação. Mas eu gostava de ir um pouco mais longe e lembrar que o processo de difusão das inovações é feito por um conjunto de estruturas intermédias, entre as quais as próprias universidades. As universidades e não só. As universidades e também, já lá irei, o que podemos chamar o aparelho de Estado, as entidades da função pública. Boa parte do benefício social que nós podemos tirar dos novos desenvolvimentos tecnológicos, e hoje estamos muito a discutir, faz parte do tema do painel, os desenvolvimentos digitais, uma grande parte dos benefícios que a sociedade pode retirar deste tipo de desenvolvimento científico e tecnológico depende não apenas da sua utilização pelo comum dos cidadãos, mas também depende da capacidade de que um conjunto muito alargado de entidades, que podemos chamar de entidades intermediárias, elas são mais do que simplesmente as entidades de transferência de tecnologia que existem associadas às universidades em Portugal, depende muito de um conjunto de entidades que ajudam a, em primeiro lugar, a ter capacidade de perceber o potencial das novas tecnologias para aplicações diversas, e em segundo lugar, das competências instaladas para que estas aplicações efetivamente cheguem ao terreno. Isto muitas vezes é muito mais difícil do que possa parecer, e aquilo que eu gostaria de sugerir aqui é que a tendência é para que seja cada vez mais difícil devido à natureza das tecnologias que temos em mãos. Em tempos, novas tecnologias, o caso da difusão de novas tecnologias ligadas às telecomunicações, ligadas à energia, ligadas a novos materiais como o aço, dependiam relativamente pouco da compreensão do potencial da tecnologia em si. O potencial, quer dizer, dependia relativamente pouco de uma compreensão detalhada do funcionamento dessas tecnologias. Nós, quando chegamos ao domínio do digital, começa a ser menos assim. Para muitas das coisas que podem ser relevantes. Eu, como não tenho muito tempo, eu gostaria de partilhar convosco uma preocupação crescente que tenho tido nos últimos tempos, no último ano e meio, que tem sido o potencial, mas também os grandes obstáculos que existem à utilização de tecnologias associadas a... e, portanto, tecnologias, soluções associadas àquilo que chamamos, de uma forma genérica, por inteligência artificial na sociedade portuguesa. Fala-se muito de empresas. Quando falamos de ciência e tecnologias, falamos muito de empresas. E não há problema nenhum. As empresas são o locus fundamental da utilização da valorização económica do conhecimento avançado. São elas próprias, não apenas utilizadoras, mas são, muitas vezes, dinamizadoras, propulsoras da inovação. A inovação é crucial para a concorrência e para a competição em sociedades de mercado, ou a parte do dinamismo das sociedades capitalistas, como as conhecemos, vem, precisamente, dessa necessidade de inovar como forma de sobreviver ou conquistar mercado. E sabemos que boa parte daquilo que é o avanço tecnológico das últimas duas décadas e meia, advém, não propriamente, do desenvolvimento isolado das universidades como torres de marfim, mas, sim, da pressão que é exercida por parte das forças de mercado para que se sujam novas respostas, novas soluções para problemas concretos, que, muitas vezes, acabam por ser encontrados no contexto de equipas de investigação, sejam elas universitárias ou não. A verdade é que a inovação que é induzida pelas empresas é a inovação que tem características específicas, nomeadamente, tem como óbvio objetivo o serem investimentos que são rentáveis através de transações de mercado e, portanto, significa que há um mercado de clientes que podem pagar pelos custos dessa inovação, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, existe algo que é relativamente conhecido na economia comportamental, que é uma tendência para a miopia do mercado, isto é, há uma sobrevalorização de inovações que têm retorno em prazos relativamente curtos. Ora, acontece que, muitas vezes, as inovações que nós precisamos para melhorar a vida em sociedade não cumprem nenhuma destas condições. Não são inovações que tenham a capacidade de gerar retornos no curto e médio prazo. Muitas vezes elas só conseguem gerar retornos em prazos muito longos e, às vezes, com níveis de incerteza muito elevados. E, em segundo lugar, podem significar que são soluções para resolver problemas precisamente de quem, nas nossas sociedades, não tem dinheiro para as pagar. Isto tem sido muito discutido no âmbito do desenvolvimento da farmacêutica. Sabemos que há medicamentos nos quais a indústria farmacêutica nunca apostou porque, basicamente, por uma razão ou outra, eles ou se dirigem a populações que não têm capacidade para os pagar ou porque a capacidade de gerar retornos em prazos relativamente breves é muito escassa. Isto leva-nos a pensar no papel do Estado. O papel do Estado não apenas enquanto entidade que ajuda a criar condições para que haja inovação, não apenas como financiador de investigação, que é um papel que hoje, basicamente, é consensual, financiador de investigação, financiador de educação avançada, financiador de projetos colaborativos que incentivam empresas e universidades a encontrar-se. Há uma dimensão que tende a estar menos presente nas políticas de ciência, tecnologia e inovação, que fala-se, de facto, muito de parcerias público-privadas ou da ligação universidade-empresa. Creio que nós precisamos de fomentar, no caso português, muito as ligações universidade-administração pública. Sabemos que no domínio da inteligência artificial há uma quantidade infinita de possíveis aplicações da inteligência artificial a funções do Estado. Na sessão de hoje, já que se falou sobre saúde, sem dúvida nenhuma, que sabemos que há muita possibilidade, muita oportunidade para se melhorar a resposta dos sistemas de saúde e do serviço público de saúde às necessidades das populações, tirando partido de algoritmos que aproveitam uma enorme diversidade de dados que temos. Agora, na verdade, vai muito para além disto as oportunidades possíveis de utilização para tornar o Estado mais eficiente e a sua intervenção pública mais útil. Há alguns obstáculos grandes a que se faça a inovação da inteligência artificial para o bem público, precisamente porque os atores fundamentais que estão na base desta transmissão são, nomeadamente, as universidades e são as entidades públicas. Quer umas, quer outras, têm, enfrentando neste momento, dificuldades grandes. Eu posso exemplificar, e deixo-vos com este caso para ser breve, um projeto que tem estado a coordenar de aplicação de algoritmos de aprendizagem automática à gestão dos incentivos às empresas dados por duas agências públicas, o IAPMEI e a ISEP, que envolve uma equipa interdisciplinar do ISCTE. O ISCTE tem esta vantagem, que é o facto de ser uma universidade em que no mesmo campo funcionam disciplinas muito diversas, desde tecnologias a ciências sociais, a ciências de gestão, e esta equipa reúne um conjunto de investigadores, seja na área da economia, como é o meu caso, da área da gestão financeira, pessoas ligadas aos sistemas de dados, mas também pessoas ligadas a diferentes, especialistas em diferentes algoritmos de aprendizagem automática. Os problemas que surgem na tentativa de implementação de uma solução que é relativamente simples, não tem nada de inovador, ela tem a difusor, porque os algoritmos não são nada de novo, o que é novo é a sua aplicação àquele contexto. Os obstáculos são grandes e exigem um investimento grande, porque, em primeiro lugar, os vários investigadores estão habituados a trabalhar dentro da sua área de especialidade, e isto apesar de estarmos numa universidade interdisciplinar, e, portanto, dar o passo para que estas pessoas consigam entender a linguagem umas das outras é uma coisa que não é fácil, pôr economistas e gestores a perceber linguagem de cientistas de dados, de especialistas em aprendizagem sem automática, é uma coisa que leva tempo, mas ainda mais difícil é conseguirmos pôr toda esta gente a falar com pessoas que, na Administração Pública, que têm uma ideia muito vaga do que não apenas são os métodos, as técnicas, mas até os quadros de análise que qualquer um destes investigadores utiliza. Isto foi possível, este projeto foi possível, porque houve, alguns saberão, uma call específica, primeiro da FCT e depois da Agência para a Modernização Administrativa para que este tipo de projeto se desenvolvesse. Aquilo que eu posso constatar com este projeto é que as oportunidades para as aplicações são enormes, são enormes, mas a disponibilidade, a formação, a capacitação, seja das universidades, seja da Administração Pública, ainda está muito longe de ser conquistada. E, portanto, deixo aqui o meu apelo fundamental para isto. Acho crucial que Portugal avance na sua capacidade de transformar invenções e inovações. É fundamental que não esqueçamos o processo de difusão e tenhamos consciência que esse processo de difusão é complexo do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista institucional, do ponto de vista cultural. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Vamos passar agora para o último investigador do painel, Rui Oliveira, do Inesctec e da Universidade do Minho. Rui Oliveira é professor associado no Departamento de Informática da Universidade do Minho, onde leciona sistemas distribuídos em cursos de graduação, mestrado e doutoramento. Foi diretor do Centro de Informática e Tecnologia da Universidade do Minho e diretor do Laboratório de Software de Alta Segurança, uma unidade de investigação da Universidade do Minho e do Inesctec, entre 2010 e 2015. Atualmente é membro do Conselho de Administração do Inesctec, doutorou-se na Ecole Polytechnique Federal de Lausanne, na Suíça, e os seus interesses de investigação incidem sobre sistemas de bases de dados distribuídos confiáveis e sistemas de grande escala. O seu trabalho tem-se centrado em protocolos de comunicação epidémica, gestão de dados em grande escala e softwares de alto desempenho para computação em cloud e ciência de dados. Esteve envolvido em vários projetos de investigação financiados pela União Europeia, FCT, empresas nacionais e internacionais. Atualmente coordena o projeto H2020 Safe Cloud. Rui Oliveira, faz favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Ana, pelo convite para uma ciência mais social e digital, um Portugal mais social e digital, e julgo que seria incontornável ouvir-vos falar um bocadinho de uma experiência que tem alguns meses, mas inédita para, claramente para mim, mas também para o Inesquitec e para as pessoas que estiveram envolvidas. É uma apresentação com muitos autores, somos mais de 50, portanto eu sou apenas um dos contribuintes para este projeto ali no meio. E venho-vos falar deste desafio que em março nos apanhou a todos um bocadinho desprevenidos e que nos pôs, nós engenheiros informáticos, a tentar perceber o que é isto dos vírus. Porque a única coisa que eu devo-vos confessar, como o pai sabia, era que sempre que as minhas filhas iam ao médico e o médico não sabia muito bem o que era, era uma virose. Portanto, eu tive que aprender depressa em março o que era o vírus. E o vírus é, de facto, uma coisa muito pequenina, um parasita muito pequenino que se quer reproduzir quando toma conta das células dos humanos. E, de facto, quando um nós é infectado, as nossas células são forçadas a criar milhares destes vírus para que, de facto, ele tome conta do nosso corpo e depois um de nós ganha. Mas, de facto, o interesse dos vírus, a missão de um vírus não é conquistar-me a mim. É um bocadinho mais ambiciosa e é, de facto, conquistar o mundo. É esta a ideia do vírus. O vírus existe para conquistar o mundo. E para conquistar este mundo, ele não lhe chega a infectar-me a mim. Ele precisa de passar para o outro. E passar para o outro, e passar para o outro, e passar para todos nós. E é aí que a contribuição desta aplicação, deste sistema, o Stay Away Covid, está. Foi aí que nós entendemos que poderíamos dar um contributo como engenheiros informáticos, que somos e aliados depois a investigadores de saúde pública. Ora bem, e nesta questão do passar para o outro, da infecção, da transmissão, há algo que é fundamental a qualquer tratamento de um surto infeccioso ou até de uma pandemia como a temos hoje, que é o rastreio de contactos. O questionar uma pessoa infectada sobre os contactos que teve e consoante o tipo de surto de epidemia, consoante o tipo de vírus, então avalia-se de forma muito específica quem é que vamos procurar. No entanto, como é fácil perceber, esta atividade de rastreio de contactos é extremamente dependente da memória de cada um de nós. E é inerentemente incompleta, não é? Não faço a mínima ideia quem estava ao meu lado ontem quando jantei aqui num restaurante perto. Portanto, é algo complicado. Depois, isto implica o contacto individual das pessoas. E é, portanto, não só uma atividade muito lenta, muito lenta, como extremamente intrusiva. Quando alguém me bate à porta para me perguntar, ou para me tirar a febre, ou para me perguntar como eu estou, porque sabem que eu estive com alguém que, entretanto, foi infectado. Quando chegaram a mim, quando me bateram à porta, já não há mais nada a saber sobre mim, digamos assim. E depois, perante o vírus que temos connosco neste momento, há coisas ainda mais complicadas. E, neste caso, o facto deste vírus trazer-nos infecções que acontecem em mais de 50% em situações assintomáticas. Portanto, nós andamos por aqui sem sintomas, convencidos que estamos bem e, obviamente, podemos estar de forma descuidada a contribuir para que este vírus conquiste o mundo. E, portanto, a questão que se colocou perante este slide que tenho aqui, estas questões que aqui enumero, é e será que nós, engenheiros informáticos, com uma solução digital, podemos complementar a solução tradicional de rasteiro de contactos? E será que essa solução tradicional de rasteiro de contactos, de facto, precisa de uma solução complementar? E aproveitei a apresentação de hoje de manhã e ciência rigor. E, portanto, fomos... Temos vindo sistematicamente a ver o que é que os epidemiologistas, os estatísticos, dizem sobre a contribuição de um rastreio digital para o rastreio de contactos. Sempre numa perspectiva de complementaridade, porque nunca numa perspectiva de substituir. E, de facto, como podem ver, todos os trabalhos que existem neste momento são trabalhos deste ano. Vai-se lá saber porquê. A maior parte deles explica-nos, sempre com estimativas, sempre com modelos, que, de facto, o rastreio digital de contactos pode ser muito útil como complemento, e eu insisto nesta questão, sempre como complemento do rastreio de sinal, mas, obviamente, que na nossa profissão o contraditório existe, e também encontramos trabalhos em que dizem que provavelmente não serve. Portanto, a ciência diz-nos que as probabilidades, o estudo que fazemos de modelação desta doença sugere a utilização do rastreio digital de contactos. Mas, reparem, acho que todos nós aqui sabemos, ainda sobre este vírus parece que sabemos a ponta do iceberg. Todas as semanas nos aparece qualquer novidade. E, portanto, se calhar estes e outros trabalhos serão complementados no futuro. Ora bem, então quando nos propusemos a pensar nisto, obviamente pensamos todos, começamos todos, julgo eu, por abordagens naíves das soluções. E uma abordagem naíve da solução, perante os telemóveis que nós temos, que são equipamentos sofisticadíssimos, têm câmara de fotográfica, de filmar, acelerómetros, GPS, Bluetooth, som, ultrassom, tem tudo e mais alguma coisa empacotado neste equipamento que trazemos sempre nós. Do ponto de vista de um geek, de um engenheiro informático, uma abordagem naíve era muito simples. Vamos pegar no telemóvel, vamos recolher todos os dados que este meu telemóvel tem ao final do dia, vou criar uma base de dados absolutamente fantástica, e caso venha a ser infectado, eu só tenho que apresentar aos médicos de saúde pública esta fantástica base de dados onde está lá tudo. Podem ver as caras das pessoas com quem eu jantei, podem ver o que é que elas disseram, tudo, podem ver tudo. E, portanto, a partir daí tem o seu trabalho de rastreio de contactos facilitado. Mas, em Portugal, na Europa, uma coisa destas está completamente fora de questão. E, portanto, não pode ser uma abordagem naíve. E, então, a finais de março e início de abril, juntamos-nos a um consórcio de investigadores europeus e publicamos, se quiserem, este é um pré-print, publicamos uma proposta de um protocolo que se veio a ter o nome DP3T, e que é o protocolo que, hoje, a Google e a Apple usam no que é conhecido pelas suas interfaces de programação de contactos de exposição. Ora bem, e como é que nós chegamos a isto? O que é que nos norteou? Outras coisas, com certeza, influenciaram, e eu vou já detalhá-las, mas é claro que, no nosso continente, são estes princípios que nos norteiam. E, se quisermos, ainda por cima, o que está a acontecer, um protocolo que é pan-europeu. A proteção de dados e o cumprimento estrito do GDPR, anonimato, uso voluntário e uso não discriminatório. O uso não discriminatório não é garantir que toda a gente pudesse aderir a isto. Não, isto estava longe da nossa capacidade. Mas garantir que quem não aderisse a isto não seria discriminado. Portanto, estes são quatro princípios norteadores que cumprimos escrupulosamente. Ora bem, depois fomos à parte mais tecnológica, à informática, se quiserem. E na informática, também por causa dos princípios norteadores, algo que nunca esteve a ponto de ser comprometido era, exatamente, a proteção de dados e o cumprimento estrito do GDPR. E, portanto, nós tivemos que fazer imensos compromissos. Do ponto de vista tecnológico, eliminamos tudo que havia para eliminar no telemóvel, ainda mais que o que está ali, e a única coisa que usamos foi a interface Bluetooth, com garantias de anonimato e não identificação na troca de informação. Depois, se é para ser usado, tem que ser usável. E, portanto, fizemos uma aplicação que, ainda hoje, um dos grandes defeitos que aponta a aplicação é que é chata, não dá para fazer nada, mas é altamente utilizada, porque nós não precisamos que as pessoas façam nada, só que a instalem. E, depois, em termos de proteção de dados, cumprimos tudo que havia para cumprir. Fizemos uma análise de impacto da proteção de dados, que eu julgo que terá sido a primeira vez que foi feita em Portugal um documento que é público e que poderá... Terá também como resultado, paralelo a isto tudo, ajudar outrem a fazer coisas destas. E, depois, houve uma área que foi sacrificada, e que também vou mostrar, se foi sacrificada ao máximo, que é a parte de dados para nós, investigadores, avaliarmos estas coisas. Mas eu vou lá rapidamente. E, depois, em cima disto, era preciso fazer isto muito depressa. Era muito depressa. Eu julgo que todos estávamos convencidos que o vírus ia embora mais depressa do que o que está aí. Mas era preciso fazer isto rapidamente. Ora bem, então deixem-me dar-vos... Eu não tenho muito tempo, mas deixem-me dar-vos uma explicação muito rápida de como é que abordamos. Não é como a aplicação funciona. Espero que todos saibam como a aplicação funciona. Mas o que é que ela faz? A aplicação tem uma fase de censuramento da proximidade. Ok? E neste censuramento da proximidade, o que nos interessa é saber se as pessoas estiveram mais ou menos a dois metros. Ok? A um metro e noventa, a dois metros e dez. A aplicação não tem qualquer intenção de medir distâncias com isto. Só quer saber se as pessoas estiveram a cerca de dois metros e para fazer isso nós temos a capacidade de fazer o afinamento, o tuning do processo com métodos conhecidos de sensibilidade e precisão. Portanto, em qualquer altura, nós temos, se quiserem, um botão em que podemos pôr isto mais preciso ou menos preciso. E depois aqui, cumprimos tudo o que havia para cumprir ou fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para garantir a privacidade dos dados. Na segunda fase, quando alguém testa positivo, quando eu testo positivo e vou ao médico, eu não levo aquela base de dados riquíssima. A única coisa que eu levo ao médico é a possibilidade, que o médico nunca haverá, de eu partilhar com os outros informação que lhes permite saber se eu estive perto deles ou não. E isso, o médico legitima-me a fazer isso e eu partilho esse código com toda a gente. E individualmente, quem tem a aplicação, quem não tiver, não pode fazer, mas individualmente quem tem a aplicação faz essa validação de se está em risco ou não. E mais uma vez aqui, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que o anonimato e a proteção de dados fossem garantidos. Nenhum destes dados é partilhado com quem quer que seja. Vou saltar este slide que explica os detalhes de como é que isto é feito e chego à parte que é pena, mas que teve que ser assim, que é nós não temos dados para saber muito bem como é que isto está a funcionar ou deixe de funcionar. Portanto, nós não temos Big Data, quando muito é Tiny Data. Não há possibilidade de usar a inteligência artificial aqui, não há nada para a inteligência artificial fazer. E que dados é que nós temos? Reparem, naquele quadro azul estão todos os dados que nós obtemos da aplicação. Em branco estão aqueles que nós obtemos fora da aplicação, o número de downloads que a aplicação teve, o número de códigos de retimação gerados, os tais códigos dos médicos, e aquilo é obtido fora. E dentro da aplicação o que é que nós conseguimos saber? O número de códigos que foram usados, portanto aquelas pessoas que receberam o código e conseguiram partilhar, e temos uma estimativa do número de aplicações que estão ativas. Porque uma coisa é descarregar a aplicação, outra coisa é tê-la a funcionar. Não temos mais nada. Mais nada. Aliás, saiu há pouco tempo na nossa imprensa uma comparação dos dados que a aplicação usa e das outras aplicações. Mas saiu ontem um estudo de uma grande empresa internacional, tem ali o QR Code, se quiser, e o site, sobre o que as companhias sabem de nós. E, repare, e-mail, nome, idade, sexo, orientação sexual, estado, uma quantidade de coisas que as aplicações querem saber. Este é o ECOVID não se sabe rigorosamente nada daquilo. Nada, nenhuma coisa daquelas. Ok? Portanto, é assim, é segura. Nós cientistas não vamos conseguir usar dados dela para estudar muito. Mas se conseguirmos evitar que este estupor conquiste o mundo, já valeu muito a pena. E, portanto, um dos problemas que nós temos é como é que agora medimos se a aplicação está a funcionar ou não está a funcionar. Isto serve para alguma coisa ou não serve para nada. E isto é um trabalho que andamos a fazer há mais de dois meses, naquele grupo do DP3T, em que reunimos-nos à quarta-feira, para perceber, inclusivamente com o eHealth Network e com a Organização Mundial de Saúde, para perceber como é que nós conseguimos medir isto. E não é fácil, não é impossível, mas não é fácil. E, neste momento, a medida mais, digamos, mais próximo daquilo que pode ter interesse para nós, porque há duas coisas. Há a eficácia da aplicação, que é isto que estamos a tentar medir aqui no grave, e depois o impacto, que é outra coisa. E num trabalho muito... tem sido muito constante com o avô da aplicação, se quiser, com o José Manuel Mendonça, temos chegado a estas coisas. E uma delas é a penetração da aplicação. E a penetração da aplicação está quase nos 20%. E depois temos o que nós chamamos de representatividade. E a representatividade é aquilo que a aplicação está a conseguir fazer relativamente aos novos casos. Isto já é meio caminho andado para estudar o impacto, mas não é o impacto. E aqui reparem que esta representatividade chegou ali aos 8%, mas ainda tem muito para andar. E isto só anda de uma maneira. é se nós todos, todos, e todos somos todos, o Serviço Nacional de Saúde somos nós, continuamos a descargar a aplicação. Os estudos dizem que nós já atingimos uma penetração da aplicação que já tem a obrigação de dar bons resultados, mas depois fazemos a nossa parte, usarmos a aplicação. Ok? Portanto, era isto que vos queria apresentar. O próximo passo, que eu espero que aconteça até o final deste mês, é interligar-nos com a maioria dos países da Europa que têm uma aplicação como a nossa. Ok? E pronto. E deixo-vos... Não sei se isto... Toca? Muito obrigada. Tá. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Fui Oliveira. E um pedido para aqueles que queremos estar perto também. Depois de um longo período de confinamento, nós abrimos a porta para velhos avanços e novos rostos. Mas não é hora de diminuir a nossa guarda. Porque nós sabemos que o mundo mudou, a App Stay Away Covid vai te escorrer como um radar ligado ao seu telefone. Um radar que te envia alertas timely se você está exposto a contatos de risco recentemente, riscos que estavam invisíveis para você. Stay one step ahead of the virus. Help eliminate Covid-19. Protect yourself and others. Muito obrigada. Ficamos assim com estas apresentações. Já agora, se ainda não instalou e se quer saber mais sobre esta aplicação, o Pavilhão do Conhecimento organizou uma série de três debates com especialistas, quer investigadores, quer especialistas em ética e em saúde pública, que podem ser vistos online. Vamos prosseguir ao encerramento com uma declaração da Ministra Mariana Vieira da Silva, Ministra da Presidência. já temos a declaração. Muito boa tarde. Um momento que vive simultaneamente, um momento em que a sociedade mais olha para a ciência em busca de uma explicação, de uma resposta, de uma solução para uma crise abrupta e dramática que acelou o mundo. E, ao mesmo tempo, um momento em que somos confrontados com estratégias de desvalorização da ciência e de desinformação. Duas das estratégias mais comuns a que temos assistido para desvalorizar a ciência foram o que a sociedade hipermediatizada coloca desafios de comunicação científica e desafios à decisão política. E este desafio de comunicação deixa-nos sempre na iminência de uma cacofonia em que, por vezes, o ruído se sobrepõe à informação. E, talvez por isso, nunca como hoje os negacionistas foram tão visíveis e, apesar de residuais, tão gravosos para a nossa vida em sociedade. É natural que fiquemos inquietos quando a ciência não nos dá as respostas que ansiamos no tempo em que as ansiamos. E esta pandemia combinou perigosos elementos, um conhecimento inicial muito insuficiente, faça um vírus altamente contagioso numa sociedade global. A verdade é que a ciência, internacional e nacionalmente, tem permitido uma melhoria progressiva da capacidade de combate à pandemia. É a ciência que tem permitido termos mais e melhores terapêuticas. É a ciência que tem permitido termos mais e mais rápidos testes. É a ciência que tem permitido modelar a propagação do contágio. Mas se é verdade que temos do lado da investigação clínica, da biologia ou da epidemiologia da ciência, uma grande presença das ciências no espaço público, do lado das ciências sociais isso não tem acontecido. E uma pandemia, um confinamento, uma mudança na forma como nos relacionamos, uma quebra económica sem precedentes, o desemprego e as desigualdades que uma pandemia necessariamente agravará, são temas em que é fundamental saber mais, em que é fundamental conhecer mais. As múltiplas fraturas que esta crise provocou e irá continuar a provocar podem não ser imediatamente visíveis. E mesmo quando são visíveis, essa visibilidade pontual pode não permitir um enquadramento global indispensável ao desenho e implementação de políticas públicas eficazes. Foi por isso que, por exemplo, sentimos a necessidade de lançar um concurso para o financiamento de projetos científicos na área da igualdade de género e na violência contra as mulheres. Sabendo-se que as crises agravam as desigualdades e penalizam os grupos mais vulneráveis, pretende-se aumentar o conhecimento sobre o impacto de género da pandemia. Foi também com este sentido de aumentar o conhecimento do processo de tomada de decisão que Portugal encomendou ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género um estudo sobre o impacto da pandemia. O estudo será conhecido na primeira metade da presidência portuguesa, de forma a adotar a União Europeia de elementos que permitam sustentar a tomada de decisão ou a emissão de recomendações no espaço europeu. São dois exemplos, mas a valorização da dimensão interdisciplinar na análise e no estudo de fenómenos como uma pandemia é fundamental e é crucial que as ciências sociais ocupem, no espaço público e no desenho das políticas públicas, um lugar equivalente ao que temos assistido nos últimos meses por parte de outras áreas do conhecimento. Precisamos de mais ciência para o desenvolvimento económico do país e precisamos de mais ciência a contribuir para os processos de tomada de decisão. Mas precisamos também de um ambiente científico mais diverso. Em todos os domínios, desvios grosseiros de representatividade arriscam produzir um enviesamento que limita a qualidade do trabalho desenvolvido. Este é um problema que não só afeta a igualdade de oportunidades, mas também o desenvolvimento do país, porque significa um desaproveitamento de homens e mulheres conforme a área de conhecimento em causa. Os estereótipos e a segregação profissional limitam as aspirações de tantas raparigas em Portugal como no resto do mundo. Combatê-los não é apenas um imperativo de justiça, é também um imperativo de desenvolvimento. Uma sociedade que abdica do pleno potencial de metade da subpopulação é uma sociedade que se autolimita no seu desenvolvimento económico, social e cultural. O último relatório PISA apresentou-nos um dado preocupante e que nos deve mobilizar. As expectativas de carreira dos melhores alunos são profundamente marcadas pelos estereótipos de género. Mais de 45% dos rapazes com melhor desempenho esperam ter uma carreira como profissionais na ciência ou na engenharia, mas só 15% das raparigas com melhor desempenho têm a idêntica ambição. Mais de 45% das raparigas com melhor desempenho esperam ter uma carreira na saúde e em áreas relacionadas, mas só 15% dos rapazes com o mesmo desempenho têm a mesma ambição. E dado o crescimento das engenharias em volume e em relevância económica, estes dados serão certamente indicadores de desigualdades salariais futuras. O Governo não tem estado indiferente a este enorme desafio. Foi lançado o programa Engenheiras por um Dia, que terá este ano a sua quarta edição. E em novembro de 2019, no âmbito do contrato da legislatura assinado com o Governo às instituições de ensino superior, assumiram o compromisso de reforçar o papel da ciência viva no combate à segregação profissional entre homens e mulheres, através de programas de desconstrução de estereótipos de género. Temos noção que a magnitude do desafio nos impõe que rapidamente estes programas cheguem ao maior número de crianças, para que ninguém se cita limitado no seu potencial. Mas também queremos contar com o envolvimento de todos nos seus meios académicos e sociais. Desde 2015 que o Governo tem sido claro na sua visão de ter o conhecimento como um motor de desenvolvimento económico e também tem sido clara a opção política de alargamento da base social do ensino superior. Aumentámos as verbas de ação social, cresceram as respostas de alojamento para estudantes deslocados e o valor das propinas foi reduzido de forma muito significativa. Temos a capacidade e temos o conhecimento para lançar mais iniciativas que atuem sobre públicos escolares para diminuir a segregação profissional. Temos a capacidade e temos o conhecimento para promover mais igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades nas futuras gerações. Se temos a capacidade e se temos o conhecimento, é tempo de os mobilizarmos em nome não apenas da igualdade de oportunidades, mas também em nome do desenvolvimento de uma sociedade que aproveita plenamente o potencial de todos os seus cidadãos. E assim terminou esta sessão, voltamos aqui para a próxima plenária daqui a sensivelmente 20 minutos.